E aí pessoal, aqui é o AntoBerry, bem-vindos galera a nosso Zool Tycoon de volta, que finalmente podemos continuar nosso zoológico. Eu não tive episódio aí nos últimos dias, por alguns motivos, eu tava viajando, mas mesmo antes disso era pra ter um episódio no domingo, só que o jogo não tava abrindo aqui, eu tive que desinstalar o jogo e instalar de novo da loja da Microsoft, que deu uns probleminhas, mas estamos de volta e agora a gente vai continuar o game, né? Bom, a gente ainda tá tendo aquela crise de gastroenterite, que é essa aqui, né? Então a quantidade de cocô e dos animais aumenta drasticamente, vamos dar uma olhadinha aqui nas... O que a gente faz mesmo? Ah tá, aqui. Então, eu tinha limpado o cocô deles antes de terminar o episódio passado, então a gente só tem esse aqui, beleza? Opa, a epidemia acabou, legal, finalmente, ótimo. Tá, então a gente precisa, vamos ver os desafios que a gente tem, preservação de animais, leva qualquer animal nível 15 e solte-o na natureza, isso aqui vai ser meio complicado. Planeta Água, tanque de banho de tropical puma ficou vazio, encha-o para que o animal possa se lavar de novo. Sério? Grande, grande problema, né? Deixa eu virar aqui, então a gente vem aqui e editar. Opa, tem cocô pra limpar. É... itens... tratamento. Editar, reabastecer. Inclusive, vamos melhorar também. E tem o outro, né, que é esse aqui, que eu preciso reabastecer e eu também preciso melhorar ele. Preciso não, né? Eu quero melhorar ele. Tá, então aos poucos a gente vai melhorando o zoológico inteiro. Eu tinha desbloqueado... Aqui tem algum animal? Não, tá. Eu tinha desbloqueado animais novos? Não. Vai demorar um pouquinho pra eu desbloquear esses outros animais aqui, né? Por enquanto a gente vai ficar... vai ter que ficar com eles nos mini recintos. Aqui, por exemplo, tem zero animais. É o Lago do Árido 2. Aqui a gente pode colocar aquela cobra, né? Mas, infelizmente, ela já não tá aqui, então não vou poder colocar nada. Vamos vender, porque aí a gente pode colocar outra coisa legal lá. É, no mais, vamos ver o desafio aqui que a gente pode pegar. Nível do animal. Eles querem ver um animal de nível 15, jacaminho de costas cinzentas. Então, esse jacaminho que tá aqui, eu acho. Certo? É. Ele precisa tá no nível 15. E ele tá com mais... ele tá com bastante... Ele tá tudo verdinho, né? Acredito eu que a gente vai deixar ele nível 15. Nossa, esse modo aqui é muito melhor pra tirar screenshot. Olha que lindo. Bem legal, assim, de ver... De pertinho, né? Esses animais. E olha os visitantes lá observando. Bem legal, né? Aí, vem pro sol. Daqui um pouquinho, então, a gente vai poder pegar esse animal aqui nível 15. Eu queria ver... Ah, beleza. Tá, então, eu já achei um jeito de tirar uns screenshots legais. Certo. Aqui, na verdade, antes de sair, deixa eu ver se os itens aqui tá de boa. Comedor e estação de limpeza, sucesso. Ok, né? Então, a gente precisa agora, eu acredito, colocar um novo animal em outro recinto. A gente tem já antílope e lham. A gente tem lhama e puma, né? O antílope, ele gosta de prado. Então, tem que ver se eu posso colocar um recinto aqui. Ó, não tem um recinto de prado. Caramba, velho. Com 10 estrelas, eu vou desbloquear mais dois recintos. E com 12 estrelas, mais alguns. Isso aqui parece que tem uma coisa nova. Ah, gente. Pode colocar o grande. Tropical grande. E o planalto andino médio. Eu vou pesquisar o planalto andino médio. Esperar a gente fazer um pouco mais de dinheiro. Quem sabe colocar um segundo desse. Ou até mesmo usar esse aqui, por enquanto, como um segundo coisa de puma. Eu vendi a puma que tava aqui. Mas eu acho que dá pra gente colocar de novo. Aqui tem três animais já. É, vamos colocar de novo aqui. Ah, já caminha nível 15. Beleza. Então, a gente... Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui. Então, a gente agora tem o nosso Jacamin nível 15. Certo? E a gente pode... É... Doar ele. Ok? Câmera animal. Nossa, mano. Muito... Toda hora eu descubro um jeito melhor de tirar screenshot. Olha que da hora. Tá. Então, é o seguinte. Vamos voltar aqui. E a gente pode soltar ele na natureza, que é o objetivo. Deixa eu só confirmar que esse é o objetivo mesmo. É... Solte na natureza. Beleza. Então, a gente vai ganhar um pouquinho de dinheiro, creio eu. Ah! E a gente subiu o nível do nosso zoológico. Muito bom. Então, a gente desbloqueou Guanaco, que é um novo animal. Parece uma lhama também. Escorregador. Estrutura de escalada. Barraca de sorvete. Eu acho que é uma lhama. Talvez uma lhama... Nossa, olha que legal. Autopiaria do Canguru. Infraestrutura de pesquisa e habitados autolimpantes. Legal. Então, a gente pode fazer o seguinte. Eu já coloquei aqui... Isso aqui é o centro de cuidadores, né? Vamos pegar mais um funcionário. Vamos pegar a... P-Bob. Alguém. 7.500. Muito bom. E... Eu não vou contratar mais, não. Vou só melhorar, no geral, o espaço. E... Bom, consertar. Meio que não precisava, mas... Tá bom, né? É... Personalizar. Ah, personalizar é com essas coisinhas. Tá. E eu também vou colocar no zoológico, no caso, uma instalação de pesquisa. Eu não tenho centro de reprodução, mas cadê... Concessão? Ué. Tinha falado que eu tinha desbloqueado uma coisa nova. Será que é aqui? Animais, mapa pesquisar. Reprodução, transporte, taxas de adoção menores. Isso é legal. Concessões, recintos... Ah! Ah... Ah, não. Manutenção de recinto eu queria. Menos 10% de custo de pesquisa. Isso aqui é interessante. E custa 4.000. Eu tenho quanto? Ah, tem 18.000. Tá. Eu vou pegar primeiro esse, porque vai diminuir o custo das pesquisas seguintes. Depois eu vou pegar o que diminui a manutenção, provavelmente, de recinto, alguma coisa assim. Ah, tem como personalizar globalmente. Muito da hora. Vamos colocar árvores alpinas no parque todo. Vamos colocar lixeira do deserto australiano. Um é que tem que ir, depois voltar, colocar personalização global de novo, banco. Deixa eu ver o banco mais legal. Eu acho que vai ser... Nó, deserto australiano tá bonito. Banco dos Andes, gostei desse. E... Ah... Só falta... Ah, falta os muros e os caminhos. Os caminhos eu vou colocar todos eles... É... Xadrez... Esse ladrilho aqui. Bom, ficou diferente, né? O suficiente. Depois a gente vai mudando aos pouquinhos. Vamos lá. Os objetivos agora são... Animais surpresos... A gente ganha... Média de felicidade dos animais no verde por 5 minutos deve ser suficiente para vencer. Média dos animais no verde. Tem como eu dar uma olhada? Visão geral do zoológico. É. Felicidade dos animais tá no verde. E a variedade dos animais é o que eu preciso melhorar, né? Infelizmente, não dá pra... Pegar... Nossa, que da hora seria se eu pegasse aqui. Eu acho que esses aqui, esses cangros, esses negócios mais avançados... Eu tenho que jogar o outro modo lá. Ah, é. Aqui, ó. Llama. Ah, rapaz. São várias raças de antílopes. E várias raças de puma. Suarana, inclusive. Então, vamos pegar um guanaco. Vamos iniciar a pesquisa dele. Sabia que ele era uma lhama. E por causa disso, eu vou vender esse recinto aqui. Certo? E vou colocar um outro recinto. Vou colocar um planalto andino médio. Onde eu vou colocar esse... Caramba, é grande, hein? Onde eu vou colocar esse... Tá. Conecta aqui. Onde eu vou colocar esse novo animal, tá? Então, vamos editar os caminhos aqui. Aqui. E aqui. Beleza. Então, antes da gente colocar os animais, vamos colocar aqui o... O tratamento já. Estação de comedouro de... Capim e folhas. Então, nós temos três estações. Quatro estações. Posso colocar a estação de limpeza para todos os animais. Quer companhia? Eita! Eu tirei o animal dali e não coloquei outro, né? Eu preciso colocar aqui mais um animal. Novo. Jacamin. Posta cinzentas. Vamos colocar a arisca. Beleza. Macaco prego, inclusive, é uma coisa... Eu não tenho, né? Macaco prego. Vamos iniciar a pesquisa. E a gente pode colocar deles em outros... É... Ah! Cobra também, mano. Sucuri amarela. Então, assim que terminar isso aqui, dá para a gente colocar sucuri. Gostei, gostei. Colocar cobra e... Coisinha, eu vou fazer mais esses mini recintos, né? Eu estava achando estranho mesmo que não tinha tanto animal. Tanta variedade de animal. Então, aprimoramento. Eu vou colocar... Acho que é escorregador, né? Não. Qual que é o que as lhamas gostam? Superfícies. Daí, superfície... Step gelado. Pesquisar em 10 segundos. Piscinas, elefante e hipopótamo. Então, é... Tem que ser superfície mesmo. Assim que terminar a gente coloca. E... Depois eu vou fazer... Talvez uma interação... Uma... Interação aqui. No caso delas, das lhamas... Vai ser de alimentação. Tá. Legal. Depois eu coloco outras coisas. Vamos colocar, então, um mini... Um outro mini recinto aqui. Depois a gente vai dar uma passeada no zoológico. Vamos colocar o Lago do Árido. Que serve para serpente aquática. Não vai servir muito. Deixa eu ver. Árvore tropical vai servir para o macaco prego. Certas cobras. Vamos de árvore tropical. Vou colocar essa árvore tropical aqui. Aqui já tem uma, né? Mini recinto. Ah, vou colocar de cá, então. Coloco a minha pra cá. E vou fazer um... Deixa eu ver. Vivara, tamanduá, bandeira. Qual que era a outra? Era cobras normais, né? Tá. Deixa eu colocar aqui animais. Novo animal. Tem cobra, macaco prego e jacaminho. Cobra aqui... É... Sucre e amarelo. Eu acho que... Bom. Isso aqui é uma árvore tropical, então tá da hora. Vamos colocar o Richard. E vamos colocar a Ruby. São duas cobrinhas aí. E eu vou colocar o macaco prego. Tem como colocar o macaco prego junto das cobras? Será? Eu, hein? Eu não sou doido de fazer isso. Animais da reserva. Ah, a gente ganhou uma... A estrela, que é um animal que a gente pode colocar. Talvez junto desses... É... Uma estrela, que é um guano... Ah, é. É um guanaco. Achei que era uma lhama. Tá. E aí vamos colocar outro... Outro guanaco. Que vai ser... O Oli. E... A... Kira. Não, não tem dinheiro pra Kira. Tá. Depois eu... Eu junto dinheiro e coloco a Kira. Esse parece um pouco... Fraquinho, né? Tipo... Meio vazio esse... Esse recinto. Vou colocar uma decoração daorinha aqui. Decoração natural. Panal Tandino. Pior que não tem nada no meio do negócio, né? Mas deve ser porque as lhamas e tal não gostam disso. Mas vamos dar uma olhadinha de perto. Nesses guanacos aí. Eles gostam de planície, pelo jeito, né? O negócio é um pouco mais... Livre. É... Cadê? Vamos ver se a gente consegue... Opa, animais doentes. Aff. Tá. Vamos ver se eu consigo chegar lá no carrinho. Cadê? 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 Na entrada do zoológico. Aí, como que eu faço isso? Eu só preciso entrar num carrinho. E começar... Aqui. Ah. Tá. Eu não tinha visto esse desafio, né? Que os animais estavam doentes. Precisado do animal, a gente vai conseguir de boa. Ahá. E... Demonstração isolada. Interação de mangueira com os animais. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Porque eu não tenho nenhum animal que goste de interação de mangueira. E... Ahn... Eu vou ter que completar a coleção do zoológico. Vamos dar uma entrada no carrinho aqui. Vamos visitar. Vamos andar por ele. Uma coisa que vocês falaram que realmente eu acho... Assim, eu não concordo totalmente. Mas eu acho que poderia ser melhor. São esses espaços aqui entre as áreas, sabe? Eu acho que o ideal seria a gente poder encher isso aí de vegetação, sabe? De alguma coisa. Porque eu não acho que fica feio, sabe? Essa areia aí e tal. Não fica feio por si só. Mas podia ser melhor, com certeza. Tipo, esse espaço enorme aqui, ó. Podia ter alguma coisa melhor. Cadê? Aqui são as... Os guancamos... Guacamos... É... Não sei exatamente o que é o nome. E a gente tem um novo desafio que é brincar com os animais. Realiza uma interação do tipo alimentação com duas espécies diferentes de lhamas. Então aqui vamos na primeira espécie. Vamos ver se vai rolar essa... Esse... É guanaco? É o meu nome? Guanaco. Eu preciso também de aumentar a necessidade social desse guanaco, né? Vamos lá. Pega a comida. Vamos ver se... O guanaco chega mais perto. Vem cá, vem. É, parece que as lhamas não querem... Não querem comida. Deixa eu... Voltar aqui. Vamos colocar mais um guanaco aqui. O problema é que você é muito caro. Mas vai. Aê! Nível 9. Desbloqueamos a iguana verde. Planalto andino grande. Arranhador. Abrigo. Piscina rasa. Lago médio. Especialista em mídia e materiais fortes. São coisas que a gente pode pesquisar. Certo? Então, é... Agora os animais aqui vão estar... Com uma boa necessidade social. Se eu dar uma olhada na outra lhama lá... Tem três animais e parece que a necessidade social está sendo suprida. Apesar de que... Não sei exatamente porque que está meio baixo. É... Aqui tem... É, não tem espaço para interação. Mas se eu tirar esse... Esse item aqui... Editar... Consertar... Não tem como eu vender, não? Ah, agora tem. Ah, dá para... Não. Dá para substituir, mas eu teria que substituir por outro... É... Tá, então vamos... Agora, quem sabe a gente consiga... É... Alimentar essa lhama. Vem cá. Vem, lhamazinha. Será que vem? Dá uma maçã? Eu não sei o que que lhama gosta de comer, mas... Ei, 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 ei. Vem, vira para cá. Alô. Alô. Ah, fala sério. Será que é porque ela não está com fome? Deve ser, né? É... Davi... Não. Pan... É, nem um deles está exatamente com fome, eu diria. Até balançou a cabeça lá falando que não. Tá, talvez a gente tenha que... Deixar eles com fome para poder trazer eles para... É... Para comer, né? Uma coisa que a gente podia melhorar também era esses... Essas lanchonetes e tal. Talvez mudar o preço. Se eu aumentar o preço dessas lanchonetes, o que vai acontecer? Será que o pessoal vai começar a reclamar? Será que a gente vai ganhar mais dinheiro? É... Enquanto isso não acontece, deixa eu colocar aqui um mini recinto. E eu vou colocar, provavelmente... Eu quero uma iguana. Eu gosto de iguanas, acho bonitas. Então, rocha tropical. Ah, fala sério que não vai caber, velho. Ah, o que eu vou ter que fazer para caber isso aí? Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar esse... Vou tentar mover isso aqui um pouquinho para lá. Assim. Bem no limite mesmo. E aí depois eu faço as conexões. E aí aqui a gente coloca o mini recinto. Rocha tropical para colocar uma iguana. Ah lá, agora foi top. O pessoal já vai sair dali da... Não, vou conectar aqui. Só para seguir meu... Minha filosofia inicial de que eles têm que passar pelo menos por um espaço antes de... É... Antes de ir para os animais, né? Daqui para cá. Ali não precisa. E aqui não precisa porque tem ali já. Falando nisso, aqui também conecta. E depois eu coloco alguma outra coisa aqui. Mas por enquanto, tá legal, né? Esse mini recinto, então, a gente vai colocar a iguana. Iguana verde. Pesquisar rapidinho. É... Cotia... O ruim é que não dá para você encadear a pesquisa. Você tem que ficar esperando a primeira pesquisa terminar, sabe? Comedouro... Bom, não tem que escolher nada de comedouro, então só vamos adotar. Iguana verde. Vamos adotar a Catherine. E vamos adotar o Geralt. Gostei da foto do Geralt. Vamos dar uma olhada nelas. Tem como a gente dar uma olhada no recinto para ver as iguanas de perto, né? Olha lá. Animais. Ver animais. Câmera animal. Nossa, muito da hora, né? Olha isso. Bonito. É, gostei. Podia ter Dragão de Komodo. Seria muito da hora. Mas Dragão de Komodo é um pouquinho perigoso, né? Um pouquinho perigoso. Bom, tá aí. Então temos agora os recintos. Para eu aumentar... Deve ter uma situação de zoológica que não vai dar para a gente fazer. Fotografia animal. Tira uma foto de Guanaco, tá? Isso aí dá para a gente fazer fácil. Brinca com os animais. A gente pode tentar brincar lá com o Guanaco quando a gente for. Deixa eu chamar o carrinho. Acho que o carrinho vem... Ele teletransporta assim de trás. Atropelando qualquer pessoa que sai pela frente. Claro que não pode atropelar oficialmente porque esse é um jogo... É... Que tem classificação indicativa, não sei qual. Nossa, que bonito. Eu coloquei isso aqui. Nossa, que da hora essa estátua. Uau, não lembro de ter colocado, não. Assim, eu lembro vagamente de ter colocado um negócio de animais, mas eu não sabia que era uma estátua... Eu não lembrava agora. Era uma estátua... Nossa, se a gente puder tirar uma foto deles tomando banho ali, seria da hora. É P, né? Para tirar foto. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ô, louco. Ela foi tosada? Não, ficou ruim a foto. Beleza, vai essa foto. E aí a gente vai ter ganhado aquele bônus, né? Mil aí de ouro. Deixa eu dar uma olhada e ver se a gente consegue fazer a interação lá de alimentação. E agora, talvez, eles estejam com fome. Talvez. Aí, nossa, caramba. Que diferença. Porque eu não fiz a... Ah, fala sério. Acabei de fazer a demonstração. Sacanagem. Aparecer. Vem cá, lemazinha. Pensa um negócio desse mordendo sua mão. Deve arrancar o dedo fora. Tá, você era bebê, né? Ah, então, realmente. É por causa da fome deles. É... Deve ter cocô por aí, com tudo que é lugar. O pessoal estava falando que parece que o centro de cuidadores, se você tiver o suficiente, eles vão limpando os cocôs e tudo mais. Vou pegar essa Débora aqui. Ela é cara. Mas... Vamos ver se vai valer a pena. Peguei meio que de um de cada... Um de cada tipo. Ah... O que que os carinhas estão precisando? Não tem limpeza, nem diversão suficiente, nem variedade de animais. Questão da variedade de animais, a gente pode dar uma olhada. Eu quero ver os animais desbloqueados. Onde eu vejo isso aqui, será? Animais. Então, nós temos cutias. E... É, eu posso fazer algumas pesquisas. Eu tenho duas cutias da Amazônia. É, lhama... Eu não tenho nenhum antílope, eu não tenho macaco-prego. O macaco-prego é uma coisa que dá pra gente pegar. Serpente do deserto. Eu tenho uma cobra-coral. É, eu tenho que ir lá melhorar, hein? Tá mandou a bandeira, mano. Que da hora. Tá mandou a mirim, bora... Ah, eu queria pesquisar por aqui. Não é possível que eu não consiga pesquisar por aqui. E tatu também. Eles gostam de rocha do árido. Estranho que não dá pra pesquisar aqui. Tem mais alguns. Que estão com exclamação. Ou não. Tá, vou fazer um outro coisinha de macaco. Uma outra floresta tropicável. Dessa vez eu vou colocar macaco. Vamos fazer... Será que cabe aqui? Eu acho difícil, né? Mas... Me recinto, árvore tropical. Depois eu tenho que colocar... Ó, tatu aqui. Cabe tatu. Eu queria espaçar melhor esse negócio aqui. Dá pra colocar um... Colocar os macaquitos. E agora a gente vem... Põe... Caminho aqui. Merlin. Vamos pegar o pintado. E vamos pegar... Magde. Não, nome de... 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 De macaco isso aí, né? Aí, fama 10. A gente desbloqueou a sucuri verde. Inclusive daria pra gente dar uma olhada na sucuri... Dar uma olhada na... Na cobra que a gente tinha colocado. Eu acho da hora. Ok? Então a gente desbloqueou a sucuri verde... Na cobra. Uai. Eu não... Eu não entendo, mano. Cadê a sucuri que a gente desbloqueou? Não tem nenhum animal doado. Será que eu tenho que ir... No bioma certo? Qual que é esse aqui? Árvore tropical. Dois animais. Era uma rocha... É aqui, ó. É aqui... É a cobra sozinha. Ah, dá pra colocar a tatu aqui. Pegar o Norris. Então a gente tem que primeiro fazer o mini recinto... Pra depois desbloquear o animal que eu vou colocar no mini recinto. Isso não é muito intuitivo, mas... Vou fazer o que, né? Ah... Foto pra revista... Iguana verde será o tema legal. Dá pra gente tirar uma fotinha da iguana... Por último... Que tá aqui, certo? Acredito que sim. Yep. Acho bom que as iguanas estão lá até agora. Nossa, olha que foto bonita. Legal. Mantei a foto. É... E eu quero, na verdade... Vamos dar uma olhada de time no recinto. Animal. Ver animal. Essa iguana... Ah... Eu quero ficar bem de perto com ela. Olha que bonita, velho. Ah, não sei. Eu curto, sabe? Nossa, que legal elas interagem. Nossa, olha que legal, velho. Muito legal a interação dos animais, sabe? Fica... É um jogo muito bonito. É... Muito interessante também de ficar olhando. Bom, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês estejam gostando aí de Zou Taikon. Vamos ver até quando vocês vão continuar se interessando. Eu tô gostando bastante do jogo. É... Tá bonito de se ver os animais e colocar as coisinhas. No mais, galera. Espero que fiquem ligados para o próximo episódio de Zou Taikon. Falou! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, considere se inscrever no canal. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos recomendados. Se você quiser fazer parte da galera VIP do canal, considera ir vir pro camarote, fazer a doação mensal e ajudar o canal diretamente. Até o próximo e falou! Falou!